emissoras do rádio. Onda Oeste. C Y X quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste, Pinui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Agora. Jornal da Onda. As notícias de filme, na região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, vinte e nove minutos. Hoje é segunda-feira, quatorze de janeiro, está no ar o Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Olá a todos, bom dia, Roseli, bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes. Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais também e em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também nosso canal no YouTube, no nosso site, Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E vamos aos destaques desta edição. Homem morre atropelado na rodovia que dá acesso a Doresópolis. Comunidade de Penedos recebe implementos agrícolas. Atendimento na agência do INSS de Piuí volta nesta segunda, hoje, dia quatorze. Com desconto para pagamento à vista, primeira parcela do IPVA vence hoje. Tentativa de assalto na agência dos Correios de Pimenta, delegado aposentado reage ao assalto. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda, as notícias de leite a��cio digital A No Jornal da Onda, as notícias de ajudou pela Tarei, do behalf Muito bem, agora são oito horas, trinta e dois minutos, bom dia pra você, acompanhando o Jornal da Onda nesta segunda-feira. Ontem à noite, um homem de cinquenta e seis anos morreu atropelado na rodovia que dá acesso à cidade de Doresópolis. O acidente ocorreu no início da noite de ontem, conforme relatos do Sargento Fernandes, do Corpo de Bombeiros e do Sargento Júnior, da Polícia Rodoviária, ao Jornal da Onda. Bem, estamos aqui com o Sargento Fernandes, do Corpo de Bombeiros de Piuí. Sargento Fernandes, relata pros nossos ouvintes aí essa ocorrência que foi atendida hoje, agora à noite, nessa noite de domingo, sobre um atropelamento que houve. Boa noite, Edgar, amigos da Onda Oeste. Infelizmente, essa ocorrência, né? Nós fomos acionados agora há pouco pelo Centro de Operações da Polícia Militar aqui da 110, companhia de polícia, nos informando sobre um atropelamento que havia ocorrido na rodovia que dá acesso à Doresópolis. De imediato, deslocamos até esse local. Ao chegarmos lá, deparamos com a vítima do sexo masculino, caída ao solo, na posição decúbido dorsal, apresentando politraumatismo e um quadro de parada cardiorrespiratória. De imediato, demos início às manobras de ressuscitação, em seguida imobilizamos e, continuando as manobras de ressuscitação, conduzimos ele até a Santa Casa de Piuí, onde o médico plantonista, infelizmente, constatou o óbito. Tá, e o que teria ocasionado? De que forma teria acontecido esse atropelamento? É, informações que foram nos relatados nesse local, é, aquela rodovia, ela não fornece acostamento, né, é uma rodovia, podemos dizer, que estreita, né. Então, a princípio, esse senhor, né, estava voltando pra sua, pra sua residência e o condutor do veículo escorte que o atropelou, disse que, no momento, enviou um carro do lado contrário, né, e isso dificultando a, a visão. Quando ele menos esperou, é, a, a vítima, né, esse rapaz que estava andando, já estava muito próximo e, infelizmente, ele não teve como tirar o carro, ocasionando no atropelamento. O condutor do veículo prestou socorro, parou e prestou socorro pra pessoa? Sim, é, o condutor do veículo, todo o tempo esteve lá, demonstrou preocupação, mas, infelizmente, devido à gravidade, é, não conseguimos retornar à situação e, infelizmente, ele veio a óbito. Estamos aqui com o sargento Júnior, da Polícia Rodoviária de Piuí, que vai relatar pra nós agora sobre um atropelamento, um acidente que ocorreu aqui em Piuí na noite desse domingo. Boa noite, sargento. As informações, por gentileza. Segundo informações do condutor, ele, ao cruzar o veículo, na rodovia MG 824, ele deparou com, com, o, a vítima andando sobre a pista. Tentou desviar lá, mas não conseguiu evitar o atropelamento, onde mesmo foi socorrido, já deu entrada no hospital, já em, em outro. Tá, tanto a vítima, quanto o, o condutor, eles são da onde? São de Piuí? Piuí, a vítima é de Piuí, trabalha numa fazenda, fazenda Campo Alegre, e, e, e o condutor mora em Lagos Martins, mais natural de Piuí. Agora são oito horas, trinta e cinco minutos. O deputado federal, Emidinho Madeira, esteve em Piuí, na última sexta-feira, dia onze, onde participou da entrega, junto com o prefeito Deco de Melo, de implementos agrícolas para a Associação Comunitária de Penedos, que foi representada pelo presidente José Antônio Goulart. Os materiais foram cedidos pela Emater, com indicação do deputado Emidinho Madeira. Os implementos consistem em uma grade aradora, uma plantadeira e dois distribuidores de calcário. Esses materiais irão auxiliar cerca de cinquenta famílias na comunidade rural de Penedos, principalmente para o cultivo de café e cereais. A Associação de Penedos foi criada com o intuito de unir forças para alavancar o desenvolvimento da agropecuária no município de Piuí. Atualmente é constituída por um total de duzentas e cinquenta pessoas, sendo elas beneficiadas com as atividades e atuação da associação. Diante disso, a proposta apresentada para a sessão dos implementos agrícolas proporcionará uma agilidade nos trabalhos do campo, inclusive nas épocas de preparação do solo e plantio. Agora são oito horas, trinta e seis minutos. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Muito bem, conforme informou a assessoria de comunicação do INSS, a regional de Belo Horizonte, a agência do INSS de Piuí retorna seu atendimento hoje, dia quatorze. Foram realizados os ajustes necessários de modo a garantir o reestabelecimento das operações no menor prazo possível. A agência passará por mais reformas, a fim de concluir sua remontagem completa. Por isso, no dia primeiro de fevereiro não haverá atendimentos. A unidade foi invadida na madrugada do domingo seis por um segurado que utilizou seu automóvel para quebrar as portarias de vidro que dão acesso à agência. Também foram danificados mobiliários, arquivos, telefones e computadores. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito horas, trinta e oito minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos falar da cidade de Pimenta. Na manhã da última sexta-feira, onze, dois homens tentaram assaltar a agência dos Correios de Pimenta. Segundo informações preliminares da Polícia Civil de Formiga, os assaltantes chegaram à agência por volta das onze horas da manhã. Um dos homens ficou no veículo e o outro, um menor de dezesseis anos, que estava armado, entrou nos Correios e anunciou o assalto. O Jornal da Onda esteve em Pimenta e conversou com um policial civil. Ele informou que no momento do ocorrido, um delegado de polícia aposentado estava na agência e reagiu ao assalto com tiros. Ninguém se feriu. A polícia militar foi acionada e apreendeu o menor que foi levado para Formiga. O comparsa do veículo fugiu. O menor foi identificado como sendo natural de Nova Serrana, Minas Gerais. Agora são oito horas e trinta e nove minutos. O imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA dois mil e dezenove começa a vencer em Minas Gerais hoje, dia quatorze, a partir dos finais de placas um e dois. A escala segue sempre com dois finais de placas por dia, até sexta-feira. Os contribuintes poderão optar por quitar o tributo em parcela única com desconto de três por cento ou parceladamente sem o desconto. Em comparação ao IPVA dois mil e dezoito, houve uma redução média de três vírgula dezessete por cento do imposto, levando-se em conta a depreciação dos veículos. Os valores são calculados por técnicos da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, subsidiados pela tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, da Universidade de São Paulo. A estimativa de arrecadação do IPVA dois mil e dezenove é de cinco vírgula quarenta e quatro bilhões de reais. Em relação a dois mil e dezoito, representa aumento de sete por cento, trezentos e cinquenta e seis milhões a mais. A frota tributável de IPTA teve um aumento de trezentos e setenta mil veículos na comparação com o ano passado, totalizando quase dez milhões de veículos. O não pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos gera multa de zero vírgula três por cento ao dia até o trigésimo dia e de vinte por cento após o trigésimo dia. Os juros são calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, e incindem sobre o valor do imposto ou das parcelas acrescido da multa. Agora são oito horas e quarenta minutos. A concessionária AB Nascentes da Gerais, responsável pela administração da rodovia MG zero cinquenta, divulgou nota em que afirma que houve redução de trinta e cinco por cento no número de acidentes com mortes em dois mil e dezoito. Além disso, no ano passado, houve também uma redução de quatro por cento no número de acidentes registrados. A AB Nascentes da Gerais atribui a esses números como resultados de diversos investimentos em obras de ampliações de capacidade e melhorias no sistema, tais como duplicações de pistas, implantações de terceiras faixas, correções de curvas e dispositivos de retorno e também serviços de conservação rotineira das rodovias. Olha, a imprudência, distração e desrespeito à legislação são as principais causas de acidentes de trânsito. Segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária, noventa por cento dos acidentes ocorrem por falhas humanas. Os exemplos são excesso de velocidade, uso do celular ao dirigir, falta de equipamentos de segurança como cinto de segurança ou capacete, o uso de bebidas alcoólicas antes de dirigir ou até mesmo dirigindo ou até mesmo dirigir com sono para a entidade de segurança viária. Apenas cinco por cento das ocorrências de acidentes estão associadas ao fator via e outros cinco por cento dos acidentes têm motivação em falhas no veículo. E como as manutenções preventivas e corretivas são de responsabilidade do condutor, até mesmo as falhas no veículo estão vinculadas ao fator humano. Oito horas e quarenta e três minutos. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. No oferecimento de AP Agrícola, a saca de café arábica, a bebida dura é sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e quinze reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e três e quarenta e três. O feijão carioquinha é cotado em Avaria São Paulo, a duzentos e vinte e oito. E a roupa do boi gordo é cotada em Araxá, cento e quarenta e seis reais. As informações são do site AgroLink. Onda Oeste FM. Está chegando um upgrade mais. Com mais sinal. É isso mesmo. A onda vai chegar mais longe. Um ano combinado de novidades. Vem aí mais tecnologia. Investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda, cem vírgula três. A Onda Oeste, címpida. Primeiro. Está em primeiro lugar. A mais ouvida. Uma onda é diferente pra você. Você vai conhecer o novo palco da Onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pacote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais. Mais pra você. Hashtag eu tô na onda. Vem com a gente. Onda Oeste. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e cinco minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Uma alteração na lei de diretrizes e bases de educação deverá melhorar o monitoramento de estudantes de todo o Brasil e tentar minimizar os índices de evasão escolar e distorção de idade série. Quando o aluno apresenta defasagem no nível de ensino que deveria estar em relação à idade. Agora, os conselhos tutelares municipais deverão ser avisados sempre que um aluno faltar a mais de trinta por cento das aulas. Antes, a medida era obrigatória para quando estudantes atingissem mais de cinquenta por cento de faltas. As escolas nos comunicavam quando o estudante atingia vinte e cinco faltas. Agora, ela vai ter que avisar antes disso, ou seja, quinze faltas aproximadamente. Explica Alex Bahia, conselheiro e membro da Associação dos Conselheiros Titulares do Estado de São Paulo. Faltar às aulas pode fazer com que o estudante não consiga acompanhar o currículo de ensino. De acordo com a Unicef, sete milhões de estudantes no Brasil têm dois ou mais anos de atraso escolar. O Conselho Tutelar atua com o objetivo de garantir os direitos de crianças e adolescentes ameaçados ou violados. Segundo Alex Bahia, quando a escola aciona o conselho, ela entra em contato com a família para saber qual o motivo das faltas do estudante, mas não pode executar essas medidas. Quando a família não responde, vamos até o local para identificar quem é o agente violador, que pode ser a sociedade, a família ou o próprio aluno. Explica Alex Bahia, se o problema não for solucionado, mesmo após as advertências do conselho, é feita uma representação judicial. Oito horas, quarenta e sete minutos. Você está ouvindo Jornal da Aula. Aqui a notícia chega primeiro. E agora vamos falar de economia. Mercado financeiro se empolga com o Brasil e real é a moeda que mais se valoriza no mundo. A reportagem de João Paulo Machado. O real é a moeda que mais se valoriza no mundo em 2019. Ao todo, a moeda brasileira já acumula uma elevação de 4,3% ante o dólar. Na sequência do real, as moedas que mais se fortaleceram foram o Rubio, da Rússia, com 3,9%, e o REND, da África do Sul, com 3,6%, segundo o levantamento da agência de classificação de risco, Alcine Rating. De modo geral, em 2019, o Brasil tem sido visto com bons olhos pelo mercado financeiro. A Bolsa de São Paulo fechou a semana a noventa e três mil seiscentos e cinquenta e oito pontos. Os bons números são explicados, segundo a maioria dos analistas, por fatores que ocorrem ao redor do mundo e também por medidas adotadas do próprio Brasil. Internacionalmente, há uma redução nas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e internamente existe uma boa expectativa com a agenda econômica do governo Jair Bolsonaro. Isso porque o mercado financeiro vê com bons olhos as medidas anunciadas pelo novo presidente. Uma delas é a proposta de reforma da Previdência, que deve ser enviada ao Congresso Nacional já no mês de fevereiro. Como a medida é considerada fundamental para que o Brasil volte a equilibrar as contas públicas, o mercado reage positivamente à sinalização de que a proposta pode ser aprovada. Reportagem João Paulo Machado. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Círgula três. Essa onda pega. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Agora são oito horas e quarenta e nove minutos. Acompanhe a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Oito horas e quarenta e nove, oito e cinquenta agora. Nesta segunda-feira, quatorze de janeiro, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. A probabilidade é de doze milímetros. A temperatura varia de dezessete a vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e nove a noventa e quatro por cento. As informações são do site Clima Tempo. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Sim, ponto três. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Agora são oito horas e cinquenta e um minutos. Muito bem, oito e cinquenta e um. Estamos de volta com o Jornal da Onda. Encerrando por aqui mais uma edição. Só que antes queremos aqui registrar a festa, os acontecimentos aqui da nossa região. E a Rádio Onda Oeste FM está fazendo a cobertura e a rádio oficial da festa de São Sebastião em Capitólio. E esse final de semana foi um sucesso as atrações que ocorreram por lá. Tivemos desfile das crianças na sexta-feira. No sábado foi uma grande atração que foi o desfile dos adultos. O rei e a rainha da festa. E o recinto de festa estava completamente lotado. E qual foi o diferencial em relação a Onda Oeste FM? Que nós fizemos toda a transmissão do evento ao vivo, em tempo real, pelas nossas plataformas digitais. E teve uma repercussão muito grande, né? As pessoas que estavam em casa, que não puderam comparecer ao evento. A Onda Oeste FM fez esse trabalho, essa prestação de serviços, de serviço para que as pessoas pudessem acompanhar uma das mais tradicionais festas da região aqui nossa, da micro região de Ipiuí. Foi mesmo, Jonathan? Você que fez o trabalho de técnica lá. Foi muito bom. O que você achou do evento? Todos os anos sempre foi sucesso, né? E esse ano pode ter um diferencial que foi mostrar mais de perto, até para os capitolinos, piuienzes e o pessoal da região que mora fora. Que às vezes não tem a oportunidade de participar todos os anos, mas está aí. Teve uma enorme participação online também, conectados, né? Ao vivo ali, e passou um número de pessoas muito grande ali, aproximadamente um pico de quase 3 mil pessoas, já assistindo ao vivo. Fora agora, quem está vendo aí, podendo assistir de novo, ou assistir na íntegra, pode acessar lá o nosso Facebook também, se você quiser assistir e ver todos os detalhes. A ganhadora, por sinal, muito bonita, né? Não vou falar do ganhador, não. Deixa o Roseli falar do menino lá. Tá certo. Roseli, quinta-feira começa a festa, retoma as atividades da festa, as atrações, e vamos ter lá uma dupla de renome nacional que está no gosto popular, muita gente gosta, né? Inclusive você. Adoro, o João Bosco e o Vinícius, acho uma dupla ótima, e assim, onde eles estão, com certeza, é garantido o sucesso do show deles. Isso, e na sexta-feira vamos ter o Trio Bravana, no sábado Lu e Robertinho, e no domingo o tradicional Leilão de Gado. Então, assim, uma festa que tem aí um cardápio artístico, né? De atrações muito variado. Estrutura diferenciada esse ano. Estrutura diferenciada, está muito gostoso lá em Capitólio. Então, você que está ouvindo a gente aqui, o Jornal da Onda, em PUI, e na região, o seu programa, e vá até Capitólio. Esta semana, a partir de quinta-feira, tem muitas atrações, começando na quinta, com o João Bosco e Vinícius, e a rádio oficial do evento é a Onda Oeste FM 100,3. A SESBV passou por algumas reformas também, né, Edgar? Sim, o local está muito bonito, aconchegante, né? Arejado, então é muito bom. Tudo é uma somatória de fatores que faz o evento ficar muito bom. E a cavalgada também deve ter sido um sucesso. Ontem foi fantástico, eu acompanhei a cavalgada no carro da rádio, assim, batendo recordes de cavaleiros, amazonas, então foi muito bom, muito gostoso a festa. Deve ser muito gostoso, né, Edgar, passar ali por aquelas, aquela pessoal da zona rural ali, aquelas fazendas gostosas ali, na região, passou ali pelo Ambrose, qual que foi ali? Não, foi próximo, próximo a Sentido Escarpa Azulaco. Ah, tá. Tá, foi muito bom. Muito bacana. E viva São Sebastião. Viva São Sebastião. Dia vinte é o dia de São Sebastião, né? Próximo domingo aí, vamos celebrar pra quem é devoto, né? Meu santo protetor. É verdade. Oito horas cinquenta e cinco minutos, bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia a todos, bom dia, Roseli, bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Deixa eu mandar um bom dia aqui e cumprimentar o nosso amigo do rádio, lá de Formiga, que acompanha a gente nesse momento, é o Cássio Soares, Cássio Soares, que é lá no meio de comunicação também, um grande comunicador, e está aí nos acompanhando, e aí ele eu cumprimento, desejando um bom dia, uma excelente semana, e pra todos os nossos ouvintes também, você que acompanha o Jornal da Onda, a Onda Oeste FM, que você tenha uma semana produtiva, abençoada, e a gente se encontra amanhã, neste mesmo canal, neste mesmo horário, às oito e meia da manhã. Está chegando aqueles Rodolfo de Castro e Raico Esposato e o Show da Onda. Bom dia. Você ouviu Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.